Olá, olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, meu Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade de gravar, Senhor da Glória, esse vídeo para vocês, para todo mundo do YouTube, para o mundo todo. Meu Deus, muito obrigada. Graças a Deus. Então, gente, hoje eu cheguei aqui para contar uma historinha, né? Já estou sentindo saudade das minhas histórias, falta, né? Por não estar no cenário, eu só posso gravar bonito se for na rua, em casa, não tem um cenário assim, né? Aí eu me aproveito e o único lugar que tem luz boa para gravar, mais ou menos, é aqui na escada da minha casa. E aí eu aproveito para contar uma pequena história de que um dia eu fui no mercado fazer umas compras, né? Aquelas comprinhas básicas, né? Que a gente faz. E aí, quando eu cheguei em casa, arriei minhas compras assim no chão junto da pia, para dar ali tirando as coisas e arrumando, né? Então, desculpe minha voz, gente, que eu estou muito gripada, mas se eu esperar melhorar dessa gripe, eu já não gravei a semana passada, e agora fica difícil. Então, eu senti falta que tinha, que estava faltando a carne. Mas eu digo, não, eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei, e desarrumei para ver se eu já tinha pego essa carne, nada, não achava. Eu digo, vou voltar no mercado. Aí voltei no mercado, quando cheguei lá, aí eu falei, mostrei a nota, né? Eu digo, eu comprei essa carne aqui, era carne muita, viu, gente? Era meio quilo de carne, que era 250 para comer o sábio domingo, e os outros 250 para a semana toda. Para a glória de Deus, né? Você sabe que de um pedaço de carne pequenininha, se você molha ele, desfia ele para alguma coisa, faz uma comida para todo mundo. Basta você saber, né? As verduras estão aí para acrescentar a comida, acrescentar a carne. A carne para mim é um tempero, era, né? Que agora nem comeu, como mais. E aí, quando eu cheguei lá, o rapaz, eu falei com o rapaz, não, a senhora não deixou aqui. Eu digo, mas não foi, meu irmão, onde está a minha carne? Por favor, os meninos já estão lá bem dos beijos, querendo essa carne, onde está? E aí o rapaz foi e me disse, a senhora, seguro que a senhora não deixou aqui, senão a senhora ia receber. Agora, acontece que pode ter deixado a senhora na hora que estava empacotando, alguém pegou essa carne e levou. Digo, meu Deus, ainda peço perdão a Deus por isso, né? Porque não foi nem eu que pensei que foi o homem lá, né? Alguém pode ter levado a carne da senhora. Digo, meu Deus, vamos pedir a Deus que a pessoa que levou venha entregar, que às vezes pegou assim na hora empacotando e botou no saco, não foi de maldade, né? Ele disse, é, senhora, acontece muito isso. Aí, pronto, eu fiquei em casa, eu voltei para casa, porque o mercado era perto, eu voltei andando, triste, porque eu tinha perdido essa carne. Mas quando eu meti a chave na porta, que abria a porta, eu escutei uma zoada diferente dentro de casa. E eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Aí fui seguindo, de onde estava vindo essa zoada? De debaixo da minha cama. Eu não sei quem foi dos dois, se foi a gata ou se foi o cachorro, né? Que pegaram o pacotinho de carne, me levaram, foram disputar lá debaixo da cama. Quando eu me abaixo, né? Naquela época eu não tinha reumatismo, não joelho, não tinha nada, eu me abaixei, suspendi o lençol da cama assim. E quando eu olhei lá para debaixo, estava o doce, que eu estava empazinadinho de comer carne. Eu digo, eita, coisa sem vergonha, vocês que me fizeram dar essa andada atrás da minha carne, vocês já comeram, só tinham saco mesmo, saco vazio e limpo, que eles já tinham lambido. A carne não era muita, eles comeram e lamberam os beiços, e lamberam o saco. Comeram a minha carne, o gato e a cachorra. Essa cachorra Lai tem muitas histórias, essa cachorra não era brincadeira, viu, gente? A cachorra Lai não era brincadeira de jeito nenhum, ela aprontou muito comigo essa cachorra, chamava Lai. Tem vídeo dela aí, né, no YouTube, que eu escutei o pessoal falando. Olha um vídeo aí que diz assim, mato, tem olho e parede, tem ouvido. Eu estou falando dessa cachorra. Agora não posso culpar um nem outro, que eu não sei dos dois qual foi, né? E foi isso que aconteceu. Então, a gente, às vezes, pensa que o problema está fora e o problema está dentro de casa. Por isso que a gente tem que analisar a nossa casa primeiro, né? Tem que analisar a nossa casa primeiro, para antes que saia de porta fora, dizendo, vamos lá, foi ele, foi ela, foi ele, foi dentro de casa. Foi isso que aconteceu comigo. Quem foi que pegou minha casa foi o povo do mercado? Não, meu povo. Foi dentro da minha casa, meus cachorros, minha cachorra e meu gato. Lá era, não era brincadeira, já partiu para outra, bichinha. Pense que era abusadinha, mas era muito boa a cachorrinha. Né, Benjamin? Então, essa foi a minha história de hoje, que eu estou contando, mas tudo com, tudo com, como é que diz, com o propósito da gente analisar a nossa situação, nossos filhos, os nossos animais, a nós mesmas, né? A nós mesmas. Que muitas vezes a gente pensa que não fez uma coisa e depois vai se lembrar que fez. Então, antes de falarmos, vamos analisar a situação. e aproveito para mandar um beijo. Olha, um beijo para meu amigo. Siga-me os bônus, né? Meu amigo Bené. Olha, meu amigo Bené, olha. Beijo para vocês. Quem não tem Bené como amigo, vá procurar ter, porque ele é um bom amigo no YouTube. Quero mandar um beijo para minha amiga maravilhosa, que eu amo do meu coração, Gidelma Lima, né? Quero mandar um beijo também para a Gersonita, que eu sempre mando beijo para ela, porque realmente ela é muito especial na minha vida, a Gersonita. É lá do canal Meu Jeitinho Doce de Ser. Um beijo para a irmã Ângela, né? Que está agora com a Gersonita. Um beijo para a Benjamin. Né, Benjamin? Um beijo para a Benjamin. Um beijo para a minha família toda, que eu não vou dizer os nomes. É Alessandra, Alex e Leandro. Um beijo para vocês, meu povo. Eu vou no museu, não me diga. Eu sou assim mesmo, meu povo. Eita, coisa linda, gente. E a minha amiga Gidelma Lima, gente, ela abre caixa da Tapuari. Ela é uma amiga especial, maravilhosa. É uma amiga que Deus enviou para o meu coração, que me ajuda muito. Gidelma Lima, beijo. Beijo para vocês todos aí no YouTube. Um abraço bem forte para todos. Para meus novos inscritos, quero dizer que Deus abençoe vocês, que sejam bem-vindos ao meu canal, que tem me ajudado muito, que o meu canal está crescendo. Para a glória de Deus, eu espero que seja para a edificação das nossas almas, né? Que não venha através do meu canal. Ninguém fica triste. Todo mundo feliz, dando risada, alegres e agradecidos a Deus. Um beijo para vocês todos, meus novos inscritos. e aqueles que estão me seguindo desde o começo do meu primeiro inscrito, eu peço a Deus que continue abençoando a todos vocês. E agora eu vou mandar um beijo maravilhoso, gostoso, apertadinho aqui, um abraço bem coração com coração para um grupo no WhatsApp que chama Ponte da Amizade. Um beijo para todos vocês aí do Ponte da Amizade, mulheres lindas, maravilhosas, homens maravilhosos de Deus, pessoas de Deus. Gente, esse grupo é uma bênção de Deus. É uma bênção. Não tem como não falar outra coisa. É uma bênção. Beijo, Vandelei. Vandelei Rocha, que é o criador desse grupo, da Ponte da Amizade. Quem não conhece o Vandelei Rocha, vai lá no YouTube. Vandelei Rocha, ele toca umas músicas, é o homem que abraça e não arrocha. É o homem de Deus também, gente. Ele fala tudo rimando, tudo dele é com brincadeira para alegrar a sua vida. Tudo dele é para arrancar um sorriso do seu rosto. Bom, gente, porque hoje está difícil a pessoa arrancar um sorriso de alguém que está todo mundo muito com a autoestima muito baixa e a coisa não está boa. Então, vamos levantar, meu povo, os ânimos uns dos outros. E agora eu vou mandar um beijo para outro grupo no WhatsApp. Já mandei para a Ponte da Amizade. E agora um beijo para o grupo Amigas em Ação. Olha para isso. Esse, eu também estou colada lá. Eu estou por dentro como cebola e coentro. Nesse grupo, tá bom, meu povo? Esse grupo tem Lígia Mendes, eu, Maria Pereira de Jesus, tem também, deixa eu ver, Lígia Mendes, Ruth Lopes, Cícera Ramo, Cícera Moura, Elizabeth do canal Nordeste Seus Encantos e Cícera Ramo, que eu já falei, não foi? Então, um beijo para todas vocês aí no YouTube. Então, gente, esse canal é da Cícera Moura. O nome do canal dela é Coisas da Cícera, tá? E o outro canal da outra Cícera Ramos é o canal da Cícera Ramos, onde ela diz, aqui tem felicidade, é tudo de bom, é tudo mais lindo. Pense numa mulher maravilhosa, mulheres virtuosas somos nós desse grupo, tá, meu povo? somos escolhidas por Deus, tá bom? Então, eu mando um beijo assim para todos vocês do YouTube, para todos vocês da Ponte da Amizade, todas vocês das Mulheres em Ação. É que não, é bonito, gente, Mulheres em Ação. Crie o seu grupo também de amizade, porque isso é muito bom, isso faz muito bem. Tá bom, meu povo? Essa foi a minha história, e essa foi os meus beijos. Beijo a mim, você vai mandar beijo para alguém? Beijos. Para quem? Beijo para a Ponte da Amizade. Eita, a Ponte da Amizade hoje se encheu de beijos, não foi, Benjamin? Um beijo bem grande demais, mais, 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 mais. Tá vendo, meu povo? Que bonito. Então, é esse, meu povo. Benjaminzinho é meu netinho, que eu amo demais, né? Eu que o menininho, que eu tomo conta. É minha paixão, meu amiguinho aqui, ó. Né, bebê? Então, gente, é isso aí. Se vocês gostarem da minha história, das minhas resenhas, vocês se inscrevam no meu canal, comentem, compartam, ajudem a coroa aqui, ó, a chegar mais adiante. Tá bom, meu povo? Um beijo da coroa, olha. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo com as graças de Deus. Amém! Hoje eu estou de cabelinhos cacheadas, me arrumei para vocês, botei até perfume. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Obrigado.